Oi, eu sou a Jerusa e estou com vocês para iniciar uma receita. E aqui, para começar, vou colocar um ovo, quatro colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma pitadinha de sal, uma colherinha de café rasa de sal. Vamos dar uma misturadinha aqui. Vou colocar aqui também a canela, uma colher de café de canela em pó. Se você não gostar de canela, é opcional, mas a bolacha vai ficar mais saborosa com a canela. Mas, se você não gostar, você pode tirar também e colocar uma outra essência que você gostar. Vou misturar bem assim e aqui agora eu vou colocar leite. 90 ml de leite, colocar também aqui fermento para bolo, uma colher de chá, misturando assim. Já vou colocando a farinha de trigo sem fermento. É bem prática mesmo, é aquela receita bem simples de fazer. Vou colocar aos poucos. Se você já está gostando dessa receita, se inscreva neste canal. Acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É muito importante o sininho das notificações ser acionado porque você não perde nenhum vídeo que eu posto todos os dias neste canal. Se inscreva também e compartilhe com seus amigos e deixe um comentário para nós aí. Vou colocando mais farinha aqui. Vou passar essa massa para o tapete para misturar bem todos os ingredientes. vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui e vou passar essa massa. Essa receita é uma receita de uma rosquinha de canela. Muito gostosa essa rosquinha e bem simples de fazer. Eu vou só misturar assim para todos os ingredientes para ficarem bem homogêneos. Para misturar bem assim com as mãos. Pronto, não precisa solvá-lo, é só para misturar bem mesmo todos os ingredientes. Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Para essa massa ficar nessa consistência, eu usei duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Pronto, fica nessa consistência aqui essa massa. Observe que não é uma massa dura, mas também não é muito mole. Agora eu vou abrir essa massa. Não pode ser muito fina. Nessa espessura aqui, aproximadamente de um dedo. Agora eu vou cortar as rosquinhas. Aqui eu tenho um cortador de massa e vou usar esse cortador fazendo assim. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um bico de confeitar. Se você não tiver, você pode usar uma tampinha de garrafa, um outro objeto redondo que você tiver na sua casa. Aí eu marco aqui bem ao meio e aperto. Essa massa aqui, a gente vai reutilizar ela amassando. Então agora eu pego essa rosquinha. Olha que linda que ficou. Aqui eu tenho açúcar cristal. Essa parte de cima eu faço isso. Eu pego assim, ó. E fica assim a rosquinha canela. Linda, né, Antônia? Muito bonita mesmo. Vou tirar esse excesso aqui. As sobras, né? Eu vou amassar e formar novamente. Outras rosquinhas. Aqui eu marco bem no meio. E aperto. Corto. Eu venho com açúcar. Parte de cima assim. E ela fica desse jeito aqui, ó. Já ficaram prontas aqui. Montadinhas as roscas de canela com açúcar cristal. Agora nós vamos levar ao forno para assar. O forno está pré-aquecido a 200 graus. Vamos levar para assar. E já voltamos com o resultado para vocês. Já estão prontas as rosquinhas de canela com açúcar cristal. 30 minutos para ficar assim, ó. Bem assadinha. Essas rosquinhas são uma delícia. Olha. Vou quebrar aqui. Eita, mas é gostoso isso aqui. Olha para isso. Trocante. E aquele sabor delicioso de canela. Muito gostoso mesmo. Mas como eu disse, a canela é opcional. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Antônio dá tchau. 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 Isso, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.